Oi, pessoal. Estou muito preocupado. Sabe por quê? Vou contar para vocês. O presidente do Banco do Brasil disse que o negócio é privatizar o banco. Nem interessa o nome dele. Ele é um preposto do Paulo Guedes. Agora mesmo, vocês devem ter percebido, há uma campanha do Comitê Nacional em Defesa da Caixa. A Caixa é a instituição da poupança popular que, historicamente, financia o crédito popular para comprar sua casinha, para comprar um terreno e construir o seu barraco. Tem um papel histórico. A Caixa, em todos os países, é a única instituição voltada a favorecer a população. Então, a campanha que estão fazendo é diante do fato de que outro preposto do super-ministro da economia deste governo de ocupação que quer acabar com ela. Ele quer começar vendendo as áreas da Caixa que dão mais lucro. Estou lendo aqui no manifesto do Comitê. que é vender as áreas da Caixa que dão mais lucro. Para que isso? Para pegar o dinheiro e queimar, como eles estão queimando o dinheiro que eles recebem do pré-sal e tudo mais. E quais são essas áreas da Caixa aí? É a área da Loteria Federal, seguros, cartões de crédito. Todas essas áreas querem vender e querem também retirar o FGTS, que é aquela poupança sua, trabalhador, que fica sob a guarda da Caixa. Eles querem que esse dinheiro entre na ciranda financeira. Essa minha tosse sabe o que é? É de nervoso. Porque não dá para aguentar o que estão fazendo com esse país. E essa inércia do nosso povo diante de tanta safadeza. Fique com a gente. Daqui a pouco eu volto e não vou falar do Brasil não. Não vou falar do Brasil para me dar um descanso. Caramba! Eu vou falar do México. Olha aí, nós estamos em todas as mídias. Inscreva-se lá no YouTube que você vê melhor este filme e volta daqui a pouquinho para conversar comigo. Eu tenho coisa muito importante para falar com você aí da nossa América. A nossa América. Olha aí, pessoal. Eu estou com uma guaiabeira, lindíssima, esse traje que tem bolsos, uma camisa com bolsos. Quando é de manga comprida e de linho branco, ele é correspondente ao smoking, em Cuba, por exemplo. Esse é um traje usado em toda a costa do Pacífico. É um traje chinês que foi trazido à América pelos trabalhadores chineses que vieram fazer trabalho escravo para a construção do canal do Panamá. A moda pegou, porque é um traje fantástico. Você não precisa paletó, não precisa nada. No Peru, chama camisaco. Por quê? Porque é uma camisa que imita um paletó. Ela tem quatro bolsos. Então, camisa, camisaco, saco em espanhol, é paletó. Então, mas eu tenho no meu guarda-roupa guaiabeiras cubanas, evidentemente, mexicanas, equatorianas e peruanas, que são onde esse traje é mais usado. E hoje eu pus uma guaiabeira, veja você, não sei se essa nossa mídia é tão fiel às cores. Aí eu pus uma guaiabeira cor da rosa. Outubro Rosa, homenagem do Diário do Sul, homenagem, não, é a militância do Diário do Sul no Outubro Rosa e apoiando o movimento de prevenção ao câncer de mama. E talvez também, aqui, cá entre nós, botar uma, eu assim com essa barba aqui e tal, botar uma roupa cor-de-rosa, quando a ministra da cultura, não, da cultura não, dos direitos humanos, a ministra da mulher, que é que os homens vestam de azul. Eu lembro que minha mãe gostava de me vestir de azul, mas porque ela dizia que combinava com meus olhos. combinava com meus olhos de azul. Então, ela gostava de me vestir de azul, não por qualquer outra questão. Talvez, se eu tivesse um olho cor-de-rosa, ela tivesse me vestido de rosa, porque ela não tinha nenhum desses preconceitos. Ela vivia numa família onde tinha homens e mulheres, todos viviam e conviviam na mais antarmonia. Mas vamos lá, gente. Isso não é piada, não. Nós estamos falando da cultura do nosso país. Cultura é isso. Cultura é guaiabeira. Cultura é México insurgente. Eu gosto muito dessa frase. Ela é o título de um livro, uma reportagem magistral, do John Reed, jornalista, autor de outro livro também, Magistral, Os Dez Dias que Abalaram o Mundo, em que relata a queda da monarquia russa e a tomada de poder pelos bolchevistas. Quando eu digo magistral, é de magister. É professoral. É um livro didático que te ensina. É um livro que te ensina. É um livro para qualquer pesquisador. E é uma reportagem. Porque o bom jornalismo é isso. O bom jornalismo é aquele que faz a história todo dia. E, quando junta as coisas, dá um livro de história. Nós temos que prestar atenção no México e nas operações de desestabilização e difamação iniciada pelos Estados Unidos contra o governo de López Obrador. Campanha que encontra apoio nas oligarquias locais e, claro, na mídia hegemônica da nossa América. A mídia brasileira tornou-se especialista em infamar tudo o que seja contra a dominação econômica dos Estados Unidos. Vocês já perceberam isso? Veja o que está acontecendo na Venezuela. Toda a nossa família é contra o governo de Maduro. Não pelos erros que ele pode estar cometendo, que, do meu ponto de vista, são muitos. Mas eu não posso admitir que, pelos erros dele, os venezuelanos têm que suportar o caos imposto por uma potência estrangeira. Isso é inadmissível. Agora, a crítica se aproveita do fato de López Obrador não ter massacrado a população de Sinaloa e soltado o jovem Olívio Guzmán. Ele é filho de Joaquim Guzmán, El Chapo, um dos grandes do tráfico de obras, de ódio, do tráfico de drogas, caramba, dos mais procurados pela polícia dos Estados Unidos. López Obrador, o presidente mexicano, soltou o rapaz porque a população inteira... Foi meia dúzia, não. A população inteira de Sinaloa se insurgiu e exigiu a libertação do rapaz. O presidente preferiu atender à demanda popular do que mandar o exército ou as forças de segurança produzirem um morticínio. O que ele teria sendo feito aqui? Um massacre. Está certo ele. O que importa é a vida humana. O México está convulsionado por uma guerra civil que tem causado dezenas de mortos todos os dias. A luta é para construir a paz. E é isso que o novo governo está fazendo. As soluções têm que ser estruturais, estrategicamente arquitetadas. Veja que difícil que é a situação do México. Os Estados Unidos, desde que formulou a Doutrina Monroes, em 1823, querem incorporar as Américas do Polo Norte ao Polo Sul. Em outras palavras, do Canadá à Patagônia, incluindo as Ilhas Caribenhas. A custa de milhões de vidas, tentou incorporar Cuba, não conseguiu e a submete até hoje a um cruel bloqueio. Incorporou Porto Rico, Panamá e, com o poder dos canhões, à custa da vida de milhões de mexicanos, incorporou mais da metade do território mexicano. México se insurgiu em 1910 contra essa situação. Sob o comando de Pancho Villa e Emiliano Zapata, desalojaram o poder de uma oligarquia vendida e iniciaram a primeira grande revolução social do século XX. Revolução anti-oligárquica e anti-imperialista. Veja o binômio. México construiu uma economia forte e estável, nacionalizando e estatizando o petróleo e mantendo modos de produção comunitária dos povos originários, que garantiram, por séculos, segurança alimentar, a propriedade coletiva das terras, do plantio e da colheta. Com isso, preservaram a imensa variedade do milho. Veja, por exemplo, que constitui a base da alimentação desde antes da invasão dos europeus. Quando os europeus chegavam lá, a cidade do México era um conglomerado urbano muito maior do que qualquer outro conglomerado urbano existente na Europa. Era a maior cidade do mundo. Esses povos originários, do que os geógrafos chamam de meloamérica, se consideram filhos do milho ou filhos da terra. E faz sentido, né? Terra e milho são sinônimos de vida. Imagina. O Partido Revolucionário Institucional, produto da Revolução de outubro de 2010, dominou o México por mais de meio século. É inegável que os líderes do partido se corromperam no poder. E o quebrantamento do PRI levou à divisão das forças democráticas, à atomização das forças políticas, com a formação de vários partidos, dificultando cada vez mais a famosa governabilidade. Aí é que está o nosso problema aqui também. A partir dos anos 1980, com o Consenso de Washington, a imposição das doutrinas neoliberais na condução da economia, tem início à destruição de tudo aquilo que caracterizava o México, com ênfase na cultura, que é o cerne do povo mexicano. Não se esqueçam que o modo de produção é cultura. Salinas de Gortari foi para o México, o que foi um menin para a Argentina. O Fernando Henrique Cardoso para o Brasil, esse é o príncipe da privataria. O Fujimori no Peru, o Pinochet no Chile. Não estou exagerando, não. Cada um à sua maneira. Não só foram contra o processo histórico, como trataram de reverter a própria história, fazendo seus países voltarem décadas de atraso. E, o pior, a submissão aos Estados Unidos. Salinas de Gortari quase que liquidou com os heridos as terras devolutas, como temos aqui em toda a área amazônica, por exemplo. Antes era todo, todo o interior do Brasil era terra devoluta. Ou seja, terras da União. Lá no México eram utilizadas para a agricultura comunitária. E lá, o que fez o Salinas de Gortari, permitiu a entrada de latifundiários ianques que, com suas grandes plantações de soja, milho transgênico e a criação intensiva de pó, começaram a mudar totalmente a estrutura geopolítica do campo mexicano da agricultura. Veja o crime milho transgênico das transnacionais a contaminar e destruir a riqueza da diversidade ecológica do milho. Os novos invadores, invasores, esses agricultores, criaram uma situação que o México serviu privado de seu principal alimento, a tortilha de maíz, como que fazem os tacos com arroz e feijão lá deles. Não é à toa que, por toda parte, se ouve falar – esses gringos de la tingada tinham que irse. La tingada se diz para as mães que não prestam. É o pior dos xingamentos lá no México. Isso porque esse povo indígena e mestiço tem na carne cicatrizes do que foi o sofrimento de seus ancestrais, desde a invasão praticada pelos europeus, espanhol, franceses, ingleses, e depois a invasão praticada pelos gringos. Em resumo, o neoliberalismo quase que conseguiu destruir a economia do México. A história do que foi a implantação das maquilas merece um outro capítulo. Eu volto a falar disso um outro dia. México sobreviveu a tudo isso, a essa invasão da hegemonia neoliberal, construindo economias paralelas ou alternativas, fundadas na informalidade. O Brasil está acontecendo muito disso. Tem muita gente sobreviveu na informalidade. Ou seja, fora do controle do físico. Como são os camelôs, o contrabando. Lá no México, venda de petróleo e gasolina roubados. E, claro, o tráfico de drogas, de armas e até de gente. Foi contra isso que o México se insurgiu novamente. Uma insurreição pacífica, com o povo em massa nas ruas, exigindo comida e direitos. Uma insurgência pelo voto foi que colocou Lopes Obrador no poder. O AMLO, como carinhosamente o chamam, fez campanha, prometendo livrar seu povo da opressão do neoliberalismo, fazer a economia funcionar para a nação, não mais uma economia para enriquecer os ricos e marginalizar o resto da população. Temos que concordar que o que levaram destruindo aquilo que foi uma destruição do México durante 40 anos, você não tem como recuperar o dia a noite. Os que foram eleitos com o Lopes Obrador, para o Congresso e para o Governo do Estado e Prefeitura, eles entenderam o seu recado e o momento atual. para você ver, o primeiro ato do Congresso Nacional foi rebaixar o salário dos legisladores, diminuir o número de pessoal empregado lá no Congresso e acabar com as mordomias. E isso é que é fazer a economia do gasto público sem demagogia. É cortar na pele. O primeiro ato do Executivo foi pelo mesmo caminho. Eu estava lá quando o presidente colocou em leilão centenas de carros, BMW, Mercedes, Porsche, Ferrari, motos, aquelas motonas, iates que pareciam navios, tudo importado. E tudo isso servindo o Poder Executivo. Cada um ministro tinha o seu carrão, sua moto, seus iates. Hoje, ministros e funcionários utilizam, quando necessário, automóveis de uma frota comum para todo o governo. Pode achar até que são medidas cosméticas. São simbólicas. Tem um caráter educativo, sem dúvida. E dá credibilidade às intenções anunciadas pelo governo. Esse é que é o ponto. O cerne do problema está em reverter um modelo econômico excludente, discriminatório, racista, que privilegia o capital por um novo modelo, que seja inclusivo, fraterno, democrático, que gele emprego e segurança, que respeite a cultura milenar desse tão sofrido povo. A insurgência desse novo México tem a ver também com a revolta do povo por causa da fome. Colocar a economia do México no eixo do desenvolvimento, que priorize o bem-estar da população, e você vai concordar que encontraria muitos interesses. Dos banqueiros e financistas, dos latifundiários e exportadores, das oligarquias corruptas que foram alijadas do poder, da nova burguesia que se enriqueceu com o tráfico ou na especulação financeira. Esse é o México que hoje está lá. E tem, como se diz, realizando uma campanha de desestabilização do governo do México. Eis a síntese do problema mexicano definido nada menos de que, pelo nada democrático, por filho de Ásia, que foi um ditador lá em Príncipe da Ásia. Pobre México. Tão lejos e idiomas e tão cerca dos Estados Unidos. É isso. A proximidade com os Estados Unidos que crê que México faz parte do seu território. Desde o primeiro dia do governo de Ásia, os Estados Unidos começaram a conspirar e a mandar seus agentes desestabilizadores. Eles fazem isso a vida inteira e no mundo inteiro. Inclusive, tem aí o livro Assassino Econômico. Eles botam lá os caras para desestabilizar a economia do país. O Âmulo não tem como romper agora com o NAFTA, o livre comércio com os Estados Unidos e Canadá. Se fizer isso, quebra. O médico não entra, quebra. Com o roubo e comércio ilegal do combustível, ele já quase conseguiu superar. Já liquidou esse tráfico. Mas, já com o tráfico do narcotráfico, a questão é muito mais delicada, porque eles conseguiram criar um Estado paralelo. O tráfico criou um Estado paralelo, cuja economia é tão importante como a economia formal. Agora, ele tem que criar um Estado econômico e militarmente mais forte que o narco-Estado. Vai concordar comigo que isso leva tempo. Não dá para fazer isso num dia. E tem, para fazer isso, ele ainda tem, além das dificuldades inerentes a você fazer essa mudança de modelo econômico, você tem a atuação desestabilizadora dos Estados Unidos, que encontra eco na nossa mídia e nas oligarquias lá. Então, o importante é que nesse novo México insurgente é a vida humana que importa. Com o povo, o governo de Âmelo haverá de criar as condições necessárias para criar isso. É, sem dúvida, uma estratégia de longo prazo, um grande desafio e nós devemos ficar atentos e apoiar isso com todas as nossas possibilidades. Eu sou um apaixonado pela cultura mexicana milenar. Acompanho de perto o que lá ocorre e recebo informações diretas por meus amigos e a imprensa local. A relação é antiga. Eu explico. Caderno do Terceiro Mundo nasceu em Buenos Aires. Teve que fugir para não ser massacrado pelos comandos de caça aos comunistas. Ali, qualquer estrangeiro era comunista. Então, a equipe foi para o México. Lá, ao lado do Centro de Estudos do Terceiro Mundo, da Universidade Nacional do México, a revista se consolidou e alcançou seu auge com edições em espanhol, português e inglês, distribuída nas Américas, claro, na África, na Ásia e na Europa, onde tinha uma sede que imprimia a revista que se distribuía na Europa e na África. O África do Sul é herdeiro disso tudo. É a continuidade de Caderno do Terceiro Mundo por outra mídia. Agora, eletrônica. Pois seria impraticável manter e distribuir um meio alternativo como antes fazíamos no dia de hoje. Não tem grana. Para oferecer o melhor sobre o México para vocês, fizemos um acordo com o jornal diário La Jornada, um jornal que não tem o rabo preso com o sistema financeiro, nem com governos, mas que está sempre ao lado desse México insurgente. É isso, pessoal. Com o Diálogo do Sul, você fica sabendo o que realmente acontece no México do ponto de vista das reivindicações do povo. Uma grande parte indígena e camponesa e dos trabalhadores urbanos, todos sedentos por terra, trabalho e pão. Veja, nós estamos agora mesmo com Leonardo Severo na Bolívia, cobrindo, e já cobriu o processo eleitoral, está lá fazendo o rescaldo das eleições, mostrando a situação real da Bolívia. E nós temos a nossa editora Vanessa Martina, que está na Argentina, indicando para vocês que não tinha erro na previsão de que o peronismo volta ao poder. Volta ao poder por quê? Porque o neoliberalismo não dá mais para ser aguentado. Veja, este neoliberalismo que esse Paulo Guedes, posto aí por esse governo de ocupação, quer implantar no país. não deu certo lugar nenhum no mundo. E eles estão insistindo. Cada dia você tem uma novidade, como foi a novidade de que querem acabar com a Caixa e com o Banco do Brasil. Fiquem conosco lá. Ajudem-nos a manter esse jornalismo que não mente, não esconde nada. Diz tudo o que é preciso dizer. E o que é principal, busca o porquê dos fatos. Então, eu volto um dia com vocês. Música 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 Música